Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Ai, hoje eu tô mais ou menos quando paro de chover, chove, 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 chove! Ai, que São Pedro parece que esqueceu a torneira ligada. Não é possível. Minha roupa tá pingando ali, que eu coloquei no varal e fui pra rua. A hora que eu penso que não, choveu e moeu toda a minha roupa. Tem toalha pingando, camiseta pingando, cueca pingando. Gente, tá tudo pingando. E depois não seca a roupa direito e fica fedendo cachorro. A gente já não é o estouro da beleza. Vai sair fedendo cachorro pra rua? Ninguém dá valor. Não adianta. Quem tá sorteiro não casa, quem tá casado, você para. Tudo uma turma fedida pro meio da rua. Bom, não vim pra falar de fedor nem de chuva, Fubá. Vim aqui hoje pra abrir as coisas da caixa postal. Muito obrigado vocês que mandam presente pra mim. Obrigado pelo carinho. E... Nossa! Eu fico louco de feliz. É uma delícia abrir o presente dos seis. Eu sei que vocês estão aqui porque vocês são tudo curioso. Vocês são espicula de rodinha, caem na água e fazem bolinha. E eu não posso deixar vocês jamais sem saber o que que é os presentes, né, Fubá? Porque senão chega da coceira no couro dos seis que eu sei. Antes de nós abrir, se inscreva então. É muito importante que você se inscreva. Não seja coração peludo, é só apertar o vermelhinho, Fubá. Não vai doer seus dedos, não vai cair sua unha, não vai cair o dedo nem a mão. Se inscreva, não é possível um negócio desse. Se você tiver um marido, jaguara, que tá assistindo e não tá inscrito, olha pra cara dele agora e faça se inscrever. Não deixe passar nada, Fubá do céu. Nós somos uma milícia, eu quero vocês trabalhando que nem formiga aqui pra mim. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai te deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos abrir os presentes. Primeiro, Fubá, esse daqui, ele é, deixa eu ver, ué, não tem nome? Será que é uma cobrança? Ah, não, achei aqui, ó. É da Lu, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ai, que chique. Ó, colocou um adesivinho aqui de felicidades, muito obrigado, gente do céu. Que dê felicidade aí pra vocês também, pra esses lados. Vamos abrir que dá e vê. Calma aí. Olha só o que ela mandou aqui, é um livro. Mas calma aí. Tá escrito aqui, ó, Com Carinho, Historiando Fábulas. Olha lá, o nome do livro. Deixa eu abrir aqui a cartinha pra nós ver. Belo Horizonte, 19 do 10 de 2022. Querido Fubá, hoje, amanhã, amanheceu extremamente bela em minha cidade. Um sol brilhante, nuvens branquinhas, fofas como algodão. Brincam no céu de tocar... Nossa, isso aqui é um versinho, querido. Eu adoro que vocês coloquem o jeito que é o clima dos seis aí. Embaixo tá escrito, O seu espaço é o que há de melhor no mundo dos youtubers. Você com sua singeleza, bom humor e inteligência, é um bálsamo para coroarmos o nosso dia. Ai, obrigado, gente. Vocês são um amor. Que letra mais bonita. Se eu tivesse uma letra dessa... Olha lá. Louca de chique a letra dela. E daí tem aqui toda a carta. Um dia eu vou ler a inteira pra vocês. Vocês sabem que eu leio, né? E vamos ver o livro, Fubá, que ela mandou pra mim. Olha, um livro grosso, daqueles gostosos de ler. Que vai embora. Ai, tem desenho aqui pro meio. Quando eu era criança, eu gostava de livro com desenho que ajudava a render, né? Tava com preguiça de ler. Mas agora eu gosto. E assim que eu arrumar tempo, eu vou ler esse daqui também. Ele foi escrito pela Lu Dias. Ela tá escrita aqui, ó. Lu, obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado pelo presente. Tomara que eu consiga ler logo o livro pra saber o que que tá acontecendo aqui dentro. Eu tô louco pra ler. Aguarde por esperar. Muito obrigado, viu? Um beijo no seu coração. O próximo, Fubá, esse daqui, ele é da Silvia, do Rio de Janeiro. O que será que a Silvia mandou aqui? Não. Vamos abrir pra ver? Ai, Silvia do céu. Louco de curioso. Peraí, Fubá. Tem que visitar o Rio de Janeiro urgente. É um lugar tão bonito. Eu fui duas vezes só. Uma vez de carona, já contei pra vocês. E aí, fui bater lá no Rio de Janeiro de carona, Fubá do céu. E a outra vez, eu fui porque meu amigo pagou. Mas agora, se Deus abençoar, eu vou com o meu dinheiro, vou ficar num lugar legal, vou ver o mar, vou nadar no mar, vou até beber água do mar, se possível. Não, mentira. Não é, imagina, dá uma dor de barriga de mim. Mas pelo menos é uma dor de barriga do Rio de Janeiro, né, querida? Não é uma dor de barriga em qualquer lugar, não. Vai ser uma desenteria carioca. Deixa eu abrir aqui pra ver o que que ela mandou. Eu nem sei que lado que é que é. Ah, vou abrir esse lado mesmo. Pera lá, Fubá. Tá abrindo. Vamos abrir a porta da esperança. Ai, senhor. Primeiro uma cartinha. Ai, que bonitinha. Olha lá, cursinho. Rio de... Rio, 1 do 10 de 2022. Olá, Fubazinho. Tudo bem com você? Então receba esse carinho pra tu e a Dona Eva. Espero que goste. É simples, mas é de coração. Você é o melhor youtuber do Brasil. Ai, obrigado, gente do céu. Vocês são amor. Vocês também são os melhores inscritos que existem. Eu e a Fubazada te amamos. Deus abençoe, te proteja, te faça muito feliz. Sílvia Luísa Martins, Rio de Janeiro. Ai, que bonito. Papel de carta lá. Bom, vamos ver o que que ela mandou aqui? Que eu sei que é por causa disso que vocês estão aqui. Que eu conheço a raça dos seis já. Olha, veio um monte de coisinha aqui pro meio também. Olha, combinou com o cenário. Olha lá, o pompom da Xuxa, querida. Da época dos seis. E agora, não? O que que é pra quem aqui? Não tá escrito? Ai, ai, ai. Bom, não sei. Vamos abrir aqui. Não sei o que que é pra quem. Ah, pra puxar o lacinho. Ó, delícia puxar o laço, né? Olha lá. Vamos ver esse aqui, o que que é? Ué, mas tá bem embrulhado. Vou abrir. Calma lá. Olha, vem primeiro esse. Vamos ver do que que se trata. Que será isso? Não. Ah, e é uma chinelinha de abrir as coisas. Abrir as coisas? Não, abrir garrafa. Olha lá, ó. Só que com peixe. E tem aqui um imã, ó, de grudar na geladeira. Isso aqui é louco de bom. Você abre garrafa e qualquer coisa ainda dá pra você educar seu filho. Mentira. Mas a mãe educou eu quando nadando na chinela. A minha educação foi patrocinada pelas havaianas. As legítimas. E vamos ver que vai, o que que tem aqui. Pera aí, Fubá. Ai, Fubá, olha que bonito. Umas pedras. Ah, pra alinhar meus chakras. Tá escrito aqui, ó. Nossa, tem um monte de pedras. Você vai colocando a pedra certa no lugar certo. Olha lá, cada cor de pedra no lugar que você põe pra realinhar seus chakras. Por exemplo, a pedra amarela é o chakra solar. E quando tá aberto, você sente o controle e você tem suficiente autoestima. Não sou formado em chakras. Chakra que eu conheço é aquele sítio que a gente vai fazer churrasco com os amigos. E tem esse daqui, ó, que ela mandou pra grudar em algum lugar. Aquele zóio turco, não é? Olha lá, que bonito. Ai, que chique, Fubá do céu. Não é esse coisa o dia inteiro olhando pra gente? Reparando em todos os seus pecados. E vem mais esse daqui também. Ai, que bonito. Um baita de um zóio turco, esse daqui não escapa nada, filha. Se você põe na porta da sua casa, ele fica sabendo tudo que se passa na vizinhança. Ai, que legal. Se tivesse um zóio azul desse, eu tava rica, querido. Eu tava casado com um homem que tivesse uma lancha. O homem podia não ter nem dente, nem cabelo. Mas eu tava na lancha. Com um zóio desse, você não passa a vontade. E ela mandou aqui também, ó. Deixa eu ver esse. Isso aqui, esse é pra mãe? Pela lá. Tá abrindo, tá abrindo. Calma aí. Não pule o vídeo. Eu que cato vocês lá no Felipe Neto, pra vocês verem. Eu tenho ciúme de vocês. Vocês são o meu e o boi não lembro. Ai, fubá. Olha lá, ó. O paninho. Olha que bonitinho. Aqui tá escrito, mãe é amor. Quando tá boazinha, né? Porque você não vê, é uma mãe braba ainda. O amor dela é na vara, na chinela. Na cinta, no fio de força. Que a mãe é capaz. E esse daqui, ó. Mãe é o melhor. Olha que bonitinho. E tem mais esse, que tá escrito, doce de mãe. Isso aqui, a mãe, quando chega no começo do mês, que ela sabe que eu vou levar dinheiro pra ela. A mãe fica um mel. Chega a juntar a beia no lombo da mãe. De tão doce que ela fica. Eu vou entregar pra ela. Ela vai ficar louca de feliz, viu? Ela gosta desse negócio aqui. Quem não gosta, né? Silvia, um beijo, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelos presentes. Obrigado por estar junto aqui comigo. Deus abençoe. O próximo fubá, esse? Esse aqui é um pouco pesadinho. Ah, é da Marilanda. De São Paulo, São Paulo. Vamos ver aqui o que a Marilanda mandou. Peraí, fubá. Calma lá. Tá abrindo. Ai, senhor. O que será que é, não? Vocês ficam aí curiosos também? Vocês comem os dedos? Curiosidade. Peraí, eu tô abrindo. Só dá uma passada de negócio aqui e já vai abrir. Senhor glorioso. Olha isso daqui. Meu Deus. Gente, olha. Lotado de cerveja. Olha, se eu beber uma dessa, eu fico louco. Essa aqui eu fico possesso. Essa aqui eu fico retardado. Essa aqui eu tiro a roupa na rua. Quem dá? Mentira. Nossa, mas é um monte de cerveja mesmo. Gente. Olha lá. Uma caixa lotada de cerveja. E essa cerveja é gostosa, não? Vai pular pra cima. Guardar aqui, mas depois eu vou levar lá na geladeira pra gelar. Que a gente só bebe cerveja quente quando a gente tá fazendo simpatia pra dar leite no peito. Não tem um negócio assim? Que cerveja quente é a mulher que ganhou a criança, mas o peito é seco. Não tem uma história desse jeito? Daí toma uma cerveja quente pra, né, pra alimentar o peito. Ai, não sei. Agora uma mulher que toma uma cerveja pra dar leite no peito. A hora que a criança vem chupar no bico do peito, a criança fica beuda. A criança tá chorando, você pensa que ela tá chorando de fome. Ela tá chorando que nem aqueles beudas de rua. Tá chorando que não sabe nem o porquê que tá chorando, tá? A criança chorando, se mijando, rolando pro chão. Mas não é nem por ser criança, por estar beuda mesmo. Você olha pra criança assim, parece um boneco de Chucky correndo pra lá, pra cá. Crente aos pais. Isso aqui é pecado comparar a criança com o boneco de Chucky? Gente, vocês vão pro céu. Tem criança que olha aí. Bom, nem vou falar nada. Porque isso aqui é um canal de família, querida. É sim. É um canal louco de família. Marilanda, muito obrigado, viu, pelo carinho. Obrigado pelas cervejas. Ah, eu vou assar uma carninha junto com essa cerveja que você nem imagina. Eu quero manguaçar. Quero fazer pular pra cima. Nossa, deu até sua dor. Sabe que alguma coisa que tá dizendo beba cerveja? Deve ser isso, né? Um beijo no seu coração. Obrigado, viu? Deus abençoe. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Traga mais gente pro canal. Se você tiver uma vizinha cachaceira, tô aceitando qualquer tipo de gente, ó. Vizinha cachaceira. Vizinho que vive em bar. Viva em bar, que vive. Olha, a espécie que você tiver por um arredor do seu bairro, você traga aqui pro canal. Faça se inscrever. Bateu um vendedor de renda na sua casa? Vá atender. Pega o celular dele e já faça. Nossa, faça uma ruaça, fumbá do céu. Vocês precisam ajudar o canal a crescer. Deu uma parada no seco. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Olha, assiste qual vocês quiserem. Aqui do lado também tem dois. Faça pular pra cima. E sorria sempre, fumbá do céu. O importante é nós estar sorrindo junto aqui. Olha os trancos e barrancos. Um abandonando o outro. Ninguém sorta a mão. Até que alguém dê um tiro. Corra cada um pro lado, né? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.